Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro, vamos nessa, juntos! Então a expectativa é muito alta para o jogo. Ih, rapaz, pegou feio, é falta! Tira a bola, desarma! Sobra campo, lateral tá livre, falta pra matar o ataque, a jogada era perigosa. Se não tomar cartão, a arbitragem é pipoqueira. Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Defendeu o goleiro, aparece bem na batida de falta. Trabalhou bem, defesa segura, Vilani. Escantei o batido, tentou a firula, pegou uma bola, a bola vai pra fora, ô Caio! Acho que ele abusou um pouquinho, Vilani. O movimento mais simples seria mais fácil de fazer. Se tem campo, ele carrega. Que chance, pra fazer! Gol! E é do Corinthians! Vai, Corinthians! Pra coroar uma linda jogada, não perdoaram. Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Ele carrega com opção pro passe. O zagueiro tá vendido! Intercepta a bola no ataque. Aqui não! O goleiro voa pra pegar. Bola direto, viaja pra área. Defendeu o goleiro. A cabeçada meio fraca, fácil pra ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Tem espaço na lateral. Olha só o gol! O goleiro vai firme, sem sobra. Olha o ataque, pode vir perigo. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Falta, clara, chegada dura. Pegou pesado e já tem cartão. Nananina não, volta aqui. Achou que ia escapar. Subiu, amarelo. Gol! Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E ele não quis nem saber. Soltou o foguete pra marcar um belo gol. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Defende e não deixa passar. Escanteio cobrado. Atenção! Carimba a defesa. Eles vão cobrar outro escanteio. Atenção! Olha o gol! Pegou! Tem rebote! Oportunidade desperdiçada. Oh, meu pai! O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. Recupera. Carrinho na boa. E vem ataque. Atenção! Arriscou! Bateu! Defende sem muitos problemas. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Só fazer pra diminuir. Perde a chance de diminuir, caralho! Tá complicado, Vilani, mas tem que continuar indo pra cima. Pra, no mínimo, diminuir essa desvantagem. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Toca, trabalha a bola. Tenta achar a brecha pra diminuir. Boa defesa. Não deixa entrar. Lá vem o escanteio na área. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Na bola. Recupera sem falta. Vai conduzindo a bola. Chega firme no lance. É arremesso. Bateu a marcação. Defesa segura do goleiro. Que chance. Que chance. Defendeu o goleirão. Foi buscar. Atenção. Cobrou. Joga na área. Dá pra partir da lateral. Olha o corte. Dá ponto pelo meio. Ai, 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 ai. Subiu a bandeira. Oh, Caioba. Que azar, Vilani. Tava muito pouco à frente. Faltou um pouquinho. Lateral. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Vai avançando com a bola. E eles perdem a bola no meio do caminho. Pressão na saída de bola. E eles perdem a bola. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Perdeu. A chance era boa. Mas a finalização... Oh, Caio. Bateu mal demais. Praticamente recuou a bola. Tentou. Caiu. Ele não é a ave-maria, mas é cheio de graça. É engraçadinho, senhor. Engraçadinho. É a história das três graças. A desgraça, a sem graça e a nem de graça. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Desce. Olha. Tem opção. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Deu boa a bola. Bola boa pra correr. Correia. Correia. Chega rasgando limpo pra recuperar a bola. Bola enfiada pra correr. A galera pede o chute. Vai pra fora do gol. Com um golpe de vista. Caio. Que sufoco. Tá arriscado, hein? A bola passou perto demais. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Tá acabando. 43, segundo tempo. A bola fica na zaga. Bloqueado o cruzamento. Escanteio. Tá na área. Gol. E ele mete fogo no jogo. Ainda dá pra empatar, Caioba. Voltaram pro jogo nesse finalzinho, Vilani. Vão com tudo pra cima agora. De olho no placar. Dois a um. Acabou. 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 E... Acabou. 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 Acabou.